A delegação angolana presente na conferência Mining in Daba apresentou o setor mineiro nacional a potenciais investidores no painel sobre o estudo de caso de Angola, mineração e oportunidades de negócio. A liderar o painel esteve o ministro dos recursos minerais e petróleos Diamantino Azevedo que discorreu sobre o novo ambiente de negócios que se verifica no país tendo convidado todos os interessados que estiverem capacitados técnica e financeiramente a investir em Angola. Pela Indiama, falou o diretor de Geologia da empresa, Capingana Mandavela que anunciou a pretensão de se chegar à produção de 13,5 milhões de quilates até 2022 bem como os procedimentos para se investir no subsetor e os incentivos legais e fiscais recentemente aprovados pelo governo. Já o diretor-geral do Instituto Geológico de Angola, Kanga Chetivuila apresentou mapas de informação geográfica e geológica que precisam da localização dos recursos minerais um pouco por todo o país. Por seu turno, o administrador da Ferrangol, Kiako Simão revelou a existência de projetos de ferro e de ouro abertos a investimento bem como oportunidades de negócio em projetos de cobre e manganês. Por último, Stephen Weatherhall, CEO da Locapa Diamond, destacou o potencial diamantífero angolano dando como exemplo a sua experiência no projeto LULU. O CEO asseverou que o projeto tem sido rentável, tendo atingido até o momento uma cifra de 141 milhões de dólares com todos os sócios a colherem dividendos anuais. Em jeito de conclusão, o responsável da Locapa Diamond apontou o recente leilão de diamantes que teve lugar em Luanda como um sinal da nova dinâmica do subsetor diamantífero angolano. Legenda Adriana Zanotto